Bom dia, boa tarde, boa noite. Sobre urna adulterada, não posso afirmar, muito menos confirmar que a urna que você vai votar está adulterada. Quem vai aprovar é a própria urna. É o seguinte, você vai chegar lá, vai digitar o seu nome, o nome do seu candidato, vai aparecer o seu nome e a imagem dele. Então, se a urna estiver adulterada, a própria urna vai te avisar. O que você vai fazer? Já que a urna não envia comprovante, não envia nada, então não tem jeito. Aí o que acontece? Você vai olhar para a tecla confirma e encosta o dedo nela e olha para a imagem do seu candidato. Principalmente se tiver, né? Se a urna não estiver adulterada, a imagem vai mudar rapidinho, o problema é que você confirmar aqui, certo? Aí ela vai mudar para ajustar a página. Mesma coisa, você vai digitar o nome, então vai aparecer a imagem e vai mandar confirma o seu candidato. Se a urna estiver preparada, estiver adulterada, não posso confirmar aqui e você não olha para a tecla, você olha para a imagem. Põe o dedo aqui e confirma. Se a imagem não mudar porque você, que a máquina gravou o seu voto com sucesso, se mudar porque ela gravou, você apenas confirmou o voto que a urna estava preparada para você votar. Depois muda de novo, senador, mesma coisa. Quando tem três imagens ou duas imagens, mas é menos rápido. Então o que acontece? Você vai, mesma coisa, vai olhar aqui para a tecla, encostar o dedo, olhar para as imagens e confirmar. Se ela estiver adulterada, ela vai mudar. Se eu não estiver aí, a máquina gravou o seu voto, o voto do seu candidato com sucesso. Aí muda de novo. Aí o que acontece? Quando é chegando no presidente, presta bem atenção, principalmente no vice. Quando tem outra imagem é menos rápido. Você digitou o número, apareceu o seu presidente e tal, e confirmou, olhou e digitou. Eu não posso confirmar e muito menos afirmar é o contrário. Quem está falando isso, que as urnas estão, é quem está falando que o Lula vai ganhar no primeiro turno. E um jogo só se ganha legalizado, certinho e bonitinho, dentro das quatro linhas. E só aparece o ganhador quando o juiz dá o apito final. Então quer dizer, quem está falando que a Zona está adulterada, é quem está falando que o fulano de tal já ganhou no primeiro turno. E já está chamando ele de presidente. É isso aí, gente. Como a urna não imprime o boleto, não imprime o comprovante, não envia, né? Mas com certeza tem alguma coisa ali que... Algum... Algum... Algum internet, algum Wi-Fi, algum Bluetooth de privado, né? Então é isso aí, gente. Algum internet, algum Bluetooth de privado, né?